MÚSICA 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 Graças a Deus Seguindo o coro dos ministros aqui Parabenizar As irmãs A sociedade de senhoras Por essa conquista Por essa bênção Podemos dizer que As irmãs foram além Né? E olhando pra essa festa tão bonita Nós entendemos que Há duas maneiras de você realizar uma tarefa Preste atenção nisso Isso serve pra tua vida Em todas as áreas Existe a maneira De você realizar Uma tarefa de uma forma Ordenada Por ordem E existe a maneira de você Executar uma tarefa De uma forma extraordinária Imagina você A seguinte situação Um patrão Chamando o empregado E dizendo assim Olha Vai lá no posto de gasolina E abastece pra mim O meu carro Enche o tanque Ele fala Pois não Ele vai Pega a chave E com todo cuidado Ele chega até o posto E ele fala Enche o tanque pra mim Abastece O frentista abastece o carro Ele toma o carro de volta E fala Patrão Tá aqui ó A chave tá entregue O carro está aqui E está abastecido Exatamente como o senhor mandou Mas o mesmo patrão Pode mandar Com outro funcionário E dizer Olha Vai até o posto E abastece o carro pra mim O funcionário Com todo cuidado Pega a chave Vai até o posto E diz Faz o seguinte Lava o carro Insere esse carro Dá uma polida nesse carro Passa aspirador por dentro Verifique O óleo do carro Complete a água do carro E enche o tanque O funcionário volta E entrega a chave Para o patrão Isso é uma maneira De realizarmos Uma tarefa De uma forma Extraordinária Ou seja Eu posso ir além E posso fazer melhor É o que está sendo feito aqui Sexta, sábado e domingo Esses três dias As irmãs foram além Deram o seu melhor Ofereceram o melhor É isso que Deus espera De todos nós De mim E de você Não seja apenas Uma pessoa Que realiza somente Uma tarefa De uma forma Ordenada Mas Vá um pouco mais além Porque Deus pode E Ele quer Nos melhorar Primeira reis 17 1 Elias ficou Um ano e seis meses Sendo alimentado Pelo corpo Pão Água Do Querite Do Ribeiro Deus estava Aperfeiçoando Para se tornar melhor Porque viriam Novos desafios Pela frente Nós não somos Diferentes Deus nos aperfeiçoa Para sermos melhor E termos Conquistas Maiores Também Que Deus abençoe Os irmãos Em nome de Jesus Amém Amém Amém